Música Oi pessoal, inicia agora o Encartaz, o seu programa de cinema. Confira aqui as notícias que rolam no mundo da sétima arte, os lançamentos, as curiosidades e as novidades sobre diretores, atores e filmes. Música Se você é fã dos esquilos cantores da série Alvinhos Esquilos, pode comemorar. A data de lançamento do quarto filme da série é 11 de dezembro de 2015. O anúncio não chega a surpreender, afinal de contas, com os três filmes já lançados, a Fox arrecadou quase 1 bilhão e meio de dólares nas bilheterias ao redor do planeta. O filme Guerra Mundial Z é censurado na China. O longa-metragem, protagonizado por Brad Pitt, fala sobre um holocausto zumbi. A produção estaria aguardando uma nova avaliação dos censores chineses, depois de remover uma fala sugerindo que a contaminação surgiu em território chinês. E no cinema nacional, o ator Fábio Porchat é um dos protagonistas do filme O Concurso. De acordo com Porchat, essa comédia é bastante influenciada pela franquia Se Beber Não Case. Sucesso no mundo inteiro. Na trama, quatro rapazes concorrentes a um cargo público acabam tendo um fim de semana que foge do controle no Rio de Janeiro. E quem disse que só nos Estados Unidos existem filmes de cowboy? Hoje a atração no universo do cinema mostra que os italianos também eram rápidos no gatilho. Conheça o Bang Bang italiano, subgênero que surgiu na década de 60 e logo conquistou o mundo. O Bang Bang italiano também era conhecido como Western Spaghetti. Um dos filmes fundadores desse subgênero foi o longa-metragem Por Um Punhado de Dólares, dirigido por Sérgio Leone, com Clint Westwood no elenco. O sucesso desse filme foi tanto que Leone dirigiu mais dois filmes, completando assim a trilogia dos Dólares. O terceiro da série é a obra-prima Três Homens em Conflito, famoso pelas cenas de duelo e pela trilha sonora composta por Ennio Mochirone. O Bang Bang italiano era conhecido por seus personagens anti-heróis e por uma estética mais suja, com calbóis barbudos vivendo sobre o escaldante sol do Oeste Selvagem. Outro grande nome do Western Spaghetti foi o diretor Sérgio Corbucci, que dirigiu Django, um dos filmes mais populares desse subgênero. Django transformou o ator Franco Nero em astro e gerou vários filmes que levavam o nome do herói. O mais recente é Django Livre, do diretor Kentin Tarantino. E na semana que vem, o universo do cinema traz para você mais um tema. Não percam! Hoje no quadro A Visão do Diretor, vamos falar sobre um cineasta que fez uma geração inteira curtir a vida adoidado. Com vocês, John Woodes. Na década de 80, John Woodes foi diretor de clássicos como Gatinhas e Gatões, Mulher Nota Mil, O Clube dos Cinco e o clássico Curtindo a Vida Adoidado, protagonizado por Matthew Broderick. Woodes soube captar como poucos cineastas o comportamento dos jovens dos anos 80. Se tornando um dos principais nomes dos chamados filmes colegiais. Na década de 90, o cineasta diminuiu o seu trabalho como diretor e se dedicou mais a escrever roteiros. Entre os trabalhos mais famosos dessa fase estão Esqueceram de Mim, Beethoven, O Magnífico, Denis, O Pimentinha e 101 Dálmatas. O diretor John Woodes faleceu em 2009 vítima de um ataque cardíaco. No próximo bloco, você confere a entrevista com os produtores do filme O Quarto Escuro. Sonho Esperança Realização Com o Ica, promovendo inclusão social através da música, transformando os sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Supervidro e Blasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Recicladora. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse o lixinho, as suas coisinhas, botasse um saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Voltamos! E confira agora a entrevista com os produtores do filme O Quarto Escuro. Olá, pessoal do Encartaz. Hoje conosco o pessoal da produtora Pastel, que realizaram o curta-metragem O Quarto Escuro. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Tudo bem, Quintana? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa produção recente, foi recentemente lançada O Quarto Escuro, como é que foi o desenvolvimento, o roteiro que a gente já sabe que é um pouquinho antigo, mas que foi executado agora em Santa Maria. Bom, o Quarto Escuro foi uma seleção, a primeira seleção que a gente teve na Pastel, quando a gente começou a produtora, eu, a Nata, a Bibiana e o Jefferson, além do trabalho comercial da produtora, se tem a ideia, e se tinha sempre a ideia, como foco, trabalhar obras ficcionais. Então, o que a gente pensou? Começamos a conversar o que poderia se fazer, e eu comentei, olha, tem alguns roteiros engavetados, daquele que tu faz, e isso aqui dificilmente um dia eu vou fazer. Tava guardado lá o roteiro, que era O Quarto Escuro, que é um roteiro de terror. Aí eu mandei pra eles, eles leram, gostaram, e bom, essa aqui é a história. Até por assim, a gente decidiu escolher um tema diferente, que não é muito usual pra se fazer aqui na cidade, pra já chamar atenção, dizer assim, ah, é um filme de terror, todo mundo já parar e assim, pô, né, ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim, mas eu vou ter que ver o que fizeram, né, então a nossa ideia foi essa. Então, a gente partiu disso aí, como diz, né, um curto, ele tem 10 minutos de duração, e a partir disso se desenvolveu toda uma produção durante dois meses pra executar. E falando sobre a produção, foi algo bem legal e ao mesmo tempo, assim, bem desafiador, porque primeiro, a gente foi buscar apoio pra realizar o filme, e sim, causa um certo estranhamento de falar, pô, vou gravar um filme de terror, né, e é aqui em Santa Maria, e é algo que a gente gosta de frisar bastante nas nossas produções. É daqui, é feito com o pessoal que estuda aqui, que trabalha aqui, o cenário urbano de Santa Maria é o que a gente gosta de usar de pão de fundo das nossas histórias, sabe, exatamente pra estimular essa questão da produção local, né, da cultura local. E falando da produção mesmo, como o Mário falou, foram cerca de dois meses, né, e a gente teve muito cuidado pra ambientar muito bem esse curta, porque como é um curta de terror, ele se passa dentro de um manicômio, né, abandonado. A gente teve cuidado pra escolher a locação. E ele perguntar, como é que foi a escolha de locação, o que que vocês tinham em mente, e o local que foi oferecido pra vocês disponível, como é que foi, e como é que é trabalhar com o gênero terror? Tu que tem toda a experiência de televisão, já trabalhou conosco aqui no Estúdio Rock, como é que é trabalhar com esse gênero que não é tão usual, não é tão comum, né? Então, nós tivemos muita sorte, sabe, em primeiro lugar, assim, a gente foi na imobiliária ver se eles tinham uma locação, algum sobrado, alguma casa legal que a gente pudesse usar, eles foram muito receptivos e nós usamos um sobrado que, pra não dizer que ele tá completamente abandonado, ele tá quase abandonado, assim, tem uma parte dele que tá bem decadente, digamos assim, com a fiação aparecendo, sabe? Então, isso foi ótimo, né, pra composição do cenário, isso, assim, a gente teve realmente muita sorte, né, Márcio? Exato, porque funcionou na questão, assim, quando eu comentei, né, a ideia, o que que eu via? Eu dei as referências de filmes de terror, que eu gosto, desde Exorcista, e sobre a questão de manicômios, eu falei o Estranho no Ninho, vários filmes, assim, que não são de terror, mas que tem a questão manicômio como algo central, e ter um sobrado semi-abandonado, né, facilitou muito, porque do tipo, a gente teria que enfeiar uma casa. No nosso caso, a casa já tava feia, a gente limpou um pouco, né, porque era a fiação caindo, lâmpada que não funciona, né, tem escadaria pra fazer as cenas, as portas com arranhaduras, tudo meio com aspecto decadente. Isso aí, combinado com a fotografia que a gente conversou muito com o Jefferson, né, pra passar, assim, mostrava assim, olha, eu tenho essa ideia de fazer, tem que ser uma luz bem pontual pra deixar... E uma referência que eu digo assim, ó, o Curta não é um filme explícito em violência, não tem sangue, não tem nada assim, é uma coisa de uma questão psicológica, tanto que o exemplo que a gente sempre fala e sempre buscou são filmes de terror orientais, que buscam muito aquela coisa de filmes com espíritos, vultos, sabe, é uma coisa muito de detalhe que tu tem que buscar dentro da cena, que tem uma cena central e alguma coisa pode estar acontecendo paralelamente, né, isso aí, junto com o ensaio com as atrizes, que a gente teve todo um cuidado de ensaiar, porque eram cenas pesadas, né, existe todo um conflito entre a enfermeira e a paciente, e a paciente, digamos assim, pra não estragar a história, a gente pode apenas dizer que ela é esquizofrênica, né, então tem toda uma disputa, né, de poder entre o paciente alucinado e a enfermeira não acreditando nas alucinações da paciente, né, então isso aí tudo sobrecarregou, eram ensaios cansativos, né, eu mesmo brincava assim, olha, eu sou amigo de vocês durante antes e depois, mas assim que a gente começar a ensaiar, eu vou gritar no ouvido de vocês, eu vou xingar, a Nath já estava preparada, porque além de produtora, ela foi minha assistente de direção, então ela sabia, os atores estavam muito bem avisados, que ia rolar muita coisa pesada, pra eles ficarem tensos, sabe, cansados, e justamente a carga de cansaço e estenuados que eles estavam, é que o personagem foi funcionando. Quintando, como tu tinha perguntado como é produzir, né, um filme de terror. Que é um gênero que não é tão comum. É, um gênero que não é tão comum, então assim, ó, a gente teve bastante cuidado, principalmente com detalhes, sabe, com sangue, não vai ter sangue explícito, assim, não vai ter cena de ninguém se cortando nem nada, mas o sangue está presente, sabe, então a gente teve todo esse cuidado de compor a cena, sabe, deixar um ambiente meio assustador, colocar assim, ó, pequenos detalhes nas cenas, algumas referências que talvez, às vezes, as pessoas nem vão notar, mas tem uma frasezinha lá do Iluminado, tem uma frase de outro filme também que tu... É, são referências que, digamos assim, uma brincadeira nossa, pra quem gosta de cinema e gosta desse gênero, olhar o filme e ver, ah, isso aí, sabe, eu já vi, mas é uma brincadeira nossa, do tipo, a gente sabe, obviamente, o que que tá ali, os vários detalhes em cada cena que tem de determinado filme, que, obviamente, como diretor, eu quis fazer, né, referências aos filmes que eu gosto e que me influenciam, que me influenciaram pra fazer essa obra. Há quanto tempo existe a Parcel Produções? A gente começou esse ano, a gente começou no início do... nós nos juntamos no finalzinho do ano passado, e aí a gente tinha essa ideia, poxa, vamos fazer alguma coisa, sabe, vamos trabalhar com produção audiovisual, vamos com programa, com televisão... Você já vai ser aquela loucura TFG formada... Isso, é, ah, já tava tranquila ali, né, eu disse, bom, vamos fazer alguma coisa legal, né, alguma coisa com a qual eu me identifico, com o que eu realmente gosto e eu tive muita sorte, sabe, porque as nossas ideias combinaram perfeitamente, sabe, eu tava com... um projeto de fazer um programa pra TV e o Mário também, e daí a gente acabou se juntando e juntando as ideias e daí, bom, então vamos começar fazendo um filme, né, algo bem diferente pra... na verdade esse filme, assim, é pra funcionar também meio que como cartão de visitas da nossa produtora, pra gente mostrar a qualidade do nosso trabalho, né, mostrar o que nós podemos fazer em termos audiovisuais. Essa pergunta que eu ia fazer, porque por ser uma produtora nova, como é que foi a questão de vocês contarem com parceiros, como é que foi a questão de captação de recursos pra uma produção que a gente sabe, que dois meses de produção precisa de uma série de recursos financeiros pra poder elaborar, né? Sim, é, nós tivemos alguns apoiadores que até vou deixar pra Nata elencar todos, porque obviamente eu vou esquecer alguém sempre, mas assim, ó, por um lado teve uma receptividade legal, nós conversamos com as pessoas e com quem nós conversamos das empresas aqui de Santa Maria, assim como causava a estranheza deles, eles se interessaram justamente por apostar num produto que não é comum aqui, sabe? Talvez pela nossa cara de pau em chegar na empresa e dizer Ah, vocês querem patrocínio pra alguma coisa? Não, nós somos uma produtora de filmes, nós somos uma produtora de TV, nossos produtos principais são esses, e nós queremos fazer este filme de terror e explicava tudo, e com essa estranheza eles diziam, um filme de terror? E a gente é, gostei da ideia, sabe? E acreditavam assim, putz, é legal, eles mesmos nos explicando, é legal a nossa marca estar associada a um produto cultural, né? Que é uma brincadeira irônica que a gente faz, talvez de Santa Maria, que Santa Maria não seja, eu gosto do X daqui, vou deixar bem claro, adoro o X de Santa Maria, mas que Santa Maria não seja conhecida apenas como a cidade do X e volte a ser a cidade da cultura, sabe? Então, elencar isso aí, eles falavam... Isso é o X da questão, né? Exatamente, ótimo, ótimo, ótimo. Eles falavam, não, poxa, é a cidade de cultura, e num ano que Santa Maria teve algumas coisas horríveis acontecendo, associar alguma coisa que, pra dizer assim, ó, e é uma coisa que a gente faz questão, né, Nata? A pastel é de Santa Maria, sabe? A história de terror se passa em Santa Maria, os nossos trabalhos vão se identificar com o Calçadão, com a Rio Branco, com as Dores, com o Camobi, é pra deixar bem claro que os personagens são daqui, que tudo se passa aqui. Não precisa ser uma história de terror e ambientar na Europa, na Transilvânia, no Japão, não, é uma história de terror que se passa aqui, sabe? Então, isso aí os patrocinadores e os apoiadores se interessaram. Isso, bom, falando, né, sobre... Nós tivemos o patrocínio do escritório de advocacia Bonili Sars, advogados, da Uglione, e tivemos o apoio da Prefeitura pra realização do lançamento, que vai ser lá no SCV, que foi lá no SCV. Tivemos o apoio também da Companhia do Lanche, da Imagem e Formaturas, da Mango Design, que fez toda a arte do filme, da Seleto Sabor e da Associação de Produtores de Vinho de Jaguari, a Provígio. Esses dois últimos nos apoiaram também pra realização do lançamento. Que bacana, vocês começando e já contaram com esse apoio, claro que vocês tiveram que bater de porta em porta pra conseguir esse apoio. Com certeza. E com certeza receberam alguns não também, o que é, infelizmente, faz parte, não é? Faz parte, faz parte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, então, pros nossos telespectadores, como é que faz o pessoal conhecer o trabalho de vocês, que já trabalham em alguns canais de televisão de Santa Maria, que tem seriado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parte. Tá, então, o pessoal pode acompanhar. Tudo o que a gente faz, a gente coloca na nossa fanpage, que é facebook.com.br pastelhistory. E agora nós estamos produzindo, já está na TV, na TV Santa Maria, canal 19, A Estranha Vida de Soda Boy, que é a nossa série, que surgiu a ideia pra ser uma websérie, com episódios curtinhos, de dois minutos. Só que o pessoal da TV Santa Maria se interessou, sabe? Achou legal a ideia. Isso foi quando nós fomos lá pra falar sobre o curta, pra falar, pra exibir, porque esse também é um ponto importante, a gente quer muito que o nosso curta seja exibido em muitos lugares. A gente quer mostrar, a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer entreter o público, sabe? Então, é um curta-metragem, é um filme para o público, sabe? Não é pra ficar só restrito aos festivais, que é, claro, é algo que a gente valoriza muito aqui em Santa Maria, Santa Maria Vida de Cinema, os festivais de cinema, mas a gente quer mostrar o nosso filme pro público em geral. Perfeito. E, então, falando sobre o nosso outro trabalho, que é a Estranha Vida de Soda Boy, passa na TV Santa Maria toda sexta-feira, 15 para as 11, e no sábado já está na nossa fanpage, nosso canal do YouTube. O pessoal acessa a fanpage de vocês? Facebook.com.br Pastel História. E no YouTube consegue achar com o nome da série? Isso, Pastel História, ou coloca ali, Estranha Vida de Soda Boy, já encontra. Bom, então, já que vocês querem bastante divulgação do Quarto Escuro, a gente pede pra vocês que a gente possa exibir, então, aqui no Encartaz. Com certeza. E eu queria que vocês fizessem o convite pra pessoal lá de casa que está acompanhando a nossa entrevista aqui. Assista, então, a sua produção de terror aqui de Santa Maria e o Quarto Escuro. Então, pessoal, eu acho, assim, é um convite que a gente faz com muito orgulho. Primeiro, curta-metragem da Pastel Store pra vocês assistirem agora e, após assistir, que entrem na nossa fanpage e possam fazer seus comentários. Gostando ou não gostando, a nossa ideia é assim, ó, vejam o que é possível e façam as suas produções também. Claro, e essa questão da interação também é algo que a gente acha importantíssimo, porque é muito legal, às vezes, assim, ó, saiu o episódio da série, a gente postou e o pessoal já está ali, já está visualizando, já está comentando, está compartilhando. Até no episódio da semana passada, o pessoal colocou ali comentário, trechos do roteiro, sabe? Poxa, que legal essa fala, ou teve um amigo meu que daí, ele disse assim, olha, eu não vou publicar isso só pra não desmerecer vocês, mas eu não gostei de tal e tal coisa, sabe? Do tal personagem. Eu disse, pô, mas é isso aí, sabe? A gente quer que as pessoas venham e digam, ó, curtir, não curtir, pode melhorar isso, está legal desse jeito, porque eu acho que é assim que a gente vai construir um produto legal pra entreter o público. Acho que foi de bola. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa, a gente está sempre à disposição de projetos e trabalhos aqui de Santa Maria. E contigo agora, Laura, no próximo bloco, então, a gente vai conferir O Quarto Escuro. O Encartaz volta já! E no próximo bloco, você vai conferir o filme O Quarto Escuro. O Apoio Familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lara a colorir esta causa. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, super vidro e Blas Boy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós! Prepare a pipoca, porque agora você vai conferir o filme O Quarto Escuro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até lá, tchau!